Hoje vem a essa tribuna, seu presidente, acerca de um assunto que muito me entristece, porque acontece no nosso dia a dia. Como professora que fui aos 16 anos de idade, estando em sala de aula, provavelmente igualmente como a senadora Fátima Cleide, grande presidente da Comissão de Educação, o assunto que trato aqui hoje me deixa bastante constrangida, em primeiro lugar, por ser uma mulher brasileira, uma mãe, e que muito próximo ao que vive, muito próximo a todos os locais desse país, se vê o tamanho da violência que se coloca hoje contra os nossos pequenos, mas grandes cidadãos brasileiros, que é a criança e o adolescente. Eu inicio o meu pronunciamento nas palavras de Maria Cecília de Souza Minaio. Ela tem um título divulgado em 2001, Violência contra Crianças e Adolescentes, Questão Social, Questão de Saúde. A história mostra que, desde os tempos primitivos até o momento presente, a violência contra crianças se apresenta como um fenômeno social e cultural de grande relevância. Em diferentes sociedades, as formas, as mais cruéis e as mais sutis, se diferenciam. No Brasil, pode-se distinguir uma violência estrutural, cujas expressões mais fortes são o trabalho infantil, a existência de crianças vivendo nas ruas e em instituições fechadas, uma violência cujas mais vivas expressões se configuram na violência doméstica. Uma violência delinquencial, na qual as crianças são vítimas e são atores. Eu vou citar algumas partes de alguns relatos feitos pela imprensa brasileira, em vários jornais brasileiros, mas tomando os últimos anos como princípio. Apenas em 2004, 19.500 casos de violência doméstica contra criança e adolescente foram registrados no Brasil. Através do Unicef e o Brasil Imprensa, em 2006, as internações de crianças menores de um ano chegaram a 50,92% vítimas da negligência dos adultos. Ainda, segundo dados de 2009 da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância, 12% dos 55 milhões de crianças brasileiras menores de 14 anos são vítimas anualmente de alguma forma de violência. As violências e os acidentes juntos constituem a segunda causa de óbitos no quadro geral da mortalidade brasileira. Na faixa etária, entre 1 e 9 anos, 25% das mortes são decorrentes da violência. Entre 5 e 19 anos, a violência é a primeira causa entre todas as mortes ocorridas nessa faixa etária, segundo dados do Ministério da Saúde. Ou seja, a gravidade do problema atinge significativamente a infância e a adolescência. O senador Mozarildo Cavalcante já tratou sobre esse assunto em discurso também aqui nesta Casa. Aliás, senhor presidente, 35 discursos dos nossos parlamentares nesse Senado, incluídos aqui a senadora Fátima Cleide, o senador Geraldo Mesquita, Marco Maciel, Lúcia Vânia, Magno Malta, Patrícia Saboia, Paulo Paim, V. Exª, Álvaro Dias e tantos outros que gostaria de citar aqui, mas para ver como a importância desse assunto nos aflige no nosso dia a dia, nos aflige como cidadãos, nos aflige como parlamentares, nos aflige como gente.